Clube 17, fábrica de Madeleine Hora de começar O primeiro jogo é Batatinha Frita 1, 2, 3 Os jogadores vão poder avançar Durante o tempo em que a boneca estiver dizendo Batatinha Frita 1, 2, 3 Inspirado na série, todo mundo vai gostar É um jogo de infância, tô tentando se concentrar Vai começar, conta gente, quero, vai você ganhar Vai, vai passar pra frente, vai, vai pular pra lá Vai, vai passar pra frente, vai, vai, pular pra lá Quando eu me virar, já vou te eliminar Batatinha Frita 1, 2, 3 Batatinha Frita 1, 2, 3 Quando eu me virar, eu te limpo aqui de uma vez Se você mexer, eu te limpo aqui de uma vez Batatinha Frita 1, 2, 3 Batatinha Frita 1, 2, 3 Quando eu me virar, eu te limpo aqui de uma vez Se você mexer, eu te limpo aqui de uma vez Jogador 3, 2, 4, eliminado Fodeu, né? Rádio geral! Batatinha Frita 1, 2, 3 Batatinha Frita 1, 2, 3 Quando eu me virar, eu te limpo aqui de uma vez Se você mexer, eu te limpo aqui de uma vez Batatinha Frita 1, 2, 3 Batatinha Frita 1, 2, 3 Quando eu me virar, eu te limpo aqui de uma vez Se você mexer, 4, eliminado Batatinha Frita 1, 2, 3 Um, dois, três Se você mexer eu te empate uma vez Tô inspirando na série Tô inspirando na série